Vou colocar a mina para os nossos amigos sicários. Capitando o sinal da torre de frequência, estará ativo em breve. Espera, me deixa por a mina. Oi, reúnam-se. Merda! Os hostis estão barulhentos. Temos atividade inimiga. Marcando posição agora. A torre de reconhecimento está online. Granada! Tomem isso, cuzões! Merda! Me prenderam! Homem ferido! Homem ferido! Homem ferido! Homem ferido! ach Obrigado. Tem sorte atirando em mim. Merda, homem ferido. Granada! Olá, vadias! Me fugi aqui! Estão atirando! Isso que é morte. Os hostilos estão aqui. Ele se feriu. Resta um hostil. Vamos acabar com isso. Ei, estou colocando uma mina aqui. Levanta daí. Valeu, cara! Forças inimigas neutralizadas. Ótimo trabalho. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.